Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulos 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação No Evangelho de hoje, nós temos esse relato da compaixão do Senhor, das multidões que recorriam, cansadas, abatidas, e ali encontravam alívio, descanso, acolhida. O Senhor que sente com, Ele se une à nossa dor, aos nossos cansaços, e essa visão espiritual de como ovelhas sem pastor estavam perdidas, desorientadas, confusas, e o Senhor as acolhe, orienta, alimenta, cuida, trabalho árduo, incansável de Jesus. Jesus que se deixa encontrar, que faz que as pessoas tenham livre acesso a Ele. E que bom ouvir essa palavra hoje, querido irmão, amada irmã, de nosso coração nos lembrarmos que nós não estamos sozinhos. que o Senhor entende as nossas lutas, que o Senhor sabe dos nossos cansaços, que nada é escondido, nada está oculto aos olhos de Deus. O Senhor sabe das nossas dores e é o primeiro a se interessar por elas. As nossas lutas, cansaços, abatimentos, pelo contrário, eles atraem o Senhor até nós. Possamos, nesse dia, fazer essa experiência do Senhor, de fortalecer e nos deixar amar, nos deixar alcançar pelo Senhor que quer nos alcançar com a Sua misericórdia, com a Sua compaixão, quer renovar, quer fazer nova todas as coisas em nossa vida. Que o Senhor possa, de fato, nos dar essa graça. Nos dar essa graça, nesse dia. Interessante que o início desse Evangelho, e aqui, creio eu, que essa experiência da misericórdia, da compaixão de Deus, elas também nos dão graça de entendermos a pedagogia, o modo operante de Deus e também nos fazer homens, e mulheres solícitos, fazermos também testemunhas da compaixão, da misericórdia de Deus. Nós vemos que no início do Evangelho temos essa cura desse mudo. A pessoa muda é que ela não pode se comunicar. O mudo, ele não consegue entrar em contato, ele não consegue entrar mesmo em vínculo com o outro. E aqui está o grande, vamos dizer assim, a grande ação da misericórdia de Deus. Porque muitas das vezes, eu e você, nos nossos abatimentos, cansaços, nas realidades, quando estamos confusos, um movimento original, assim, natural, vamos dizer assim, da nossa humanidade ferida é nos isolarmos. e nós vemos aqui que nosso Senhor, Ele se faz próximo quando nós estamos vivendo as realidades mais desafiantes, tribuladas da nossa vida. Ele mostra que mesmo as realidades mais desafiantes não são barreiras para entrarmos em comunhão, para experimentarmos o seu vínculo, a sua presença. Assim também, querido irmão, amada e irmã, hoje o Senhor, Ele quer também expulsar os demônios que nos isolam e que muitas das vezes nos faz ainda ser mantenedores do isolamento de muitos que sofrem ao nosso redor. E isso na vida familiar, na vida comunitária, na vida, muitas das vezes, no nosso trabalho, quando, muitas das vezes, nós vivemos uma indiferença, uma mudez e nós não somos acessíveis a tantos que estão sofrendo ao nosso lado. dando esse testemunho de misericórdia. Peçamos a Jesus hoje essa graça de abrir os nossos olhos, de mesmo abrir os nossos lábios, de mesmo ir ao encontro e expulsar esses demônios que nos isolam, que nos fazem distantes de uma experiência de amor, de comunhão, de misericórdia do Senhor, que renova, que santifica, que faz nova todas as coisas. que o Senhor hoje nos dê essa graça e possa cada vez mais fazer homens e mulheres de comunhão, homens e mulheres que testemunham o vínculo misericordioso de Deus. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto